Música Foi uma grande loucura que eu vi Amar de tanto me faz infeliz Foi uma grande loucura que eu vi Amar de tanto me faz infeliz Resto e o amor que foi embora Estão me culpando agora Pelo mal que não fiz Resto e o amor que foi embora Estão me culpando agora Pelo mal que não fiz Música Resto e o amor que foi embora Estão me culpando agora Pelo mal que não fiz Foi uma grande loucura que eu fiz Amar de tanto me faz infeliz Foi uma grande loucura que eu fiz Amar de tanto me faz infeliz Música Amar de tanto me faz infeliz